Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, tá maluco. É aqui mesmo. Tem cara aqui em baixo de mim. E em cima também. Você mantém não. Ah não, em cima eu quero dizer aqui ó. Boa, Bell. Que que é isso, velho? Tem dois caras tirando no carro, ninguém mais. Pila! Vou tacar o que eu fiz. Nossa, eu disso aqui não... Nossa. Ih, hein, vou dar um grapple aí, hein. Tá bom, vai lá. Ó! Não, não vou direto não, não vou direto não. Aí, agora ele tá sem bala, agora eu vou. Ih, ele vai dar grapple pra cima. Quebrado na vitra... Ih, ele não sabe dar grapple. Ih, chegou o amiguinho dele. Ai, o seu... A sua última me fodeu! Caralho! Caralho! Eu fiquei travado na frente do cara, mano. Pariu! Ajudou, ajudou, ajudou. Mentiroso! Vamos pensar. Nossa, como eu sou um bom jogador com essa ponta aqui, viu? Quebrado, Pathfinder. Que eu grapple das casas Bahia dele, parcelado. Ok, eu acho que ele vai matar, ele tem Craver. Ei, eu tô tomando tiro do outro lado, hein. Eu tô tomando tiro do outro lado, hein. Boa, tá? Eu? Fui aqui. Onde? Ah, tá, tá vendo. Quebrado na vida. Tô enxergando nada, mano. Essa hora aqui, ó. Nossa, tô enxergando nada, meu deus, que que isso? Meu deus. Calma aí, tô indo contigo então. Eu nem enxergando nada nessa porta, ó. Porque eu não me mostro, cara. Peguei um otário. Peguei outro otário. Peguei outro otário. Ah, eu sou otário. Tô otário. Já foi tudo otário. Ih, morri. É, lá em cima. Eu acho que eu falei que eu morri. Tô enxergando. Eles estão lá ainda? Esses caras. Acho que eles desceram. Desceram. Desceram, tá no nome dos loot. Desceram, eu saio de loja. Tô no loot também. Peguei uns uns malucos lá, velho. Tá quebrado. Boa. 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 Boa gente. Boa. 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 Fum. Vaza, vaza com ela. Tem mais squad aqui. Alô, Fábio? Ah, então mata. Então mata, foda-se. O Pathfinder é... Carming drop, tá? Pode ser Kravir. Tem que engolir esse Path aqui, velho. Ele já morreu, vai doer. Vou pegar a arma dele. Quebrado. Ah, obrigado. Essa arma com 2x aqui é uma desgraça de ruim, velho. Tô me ruxando. Nossa, cara, eu já peguei. Mano, todo mundo ruxando em mim, tá? Ó, quebrado aqui, ó. Eu vou me ressar, só atirando os caras. Estou em um acerto. Reloadando. Reloadando. Ai! Red off card é nojento, velho. Pula-me, pula-me, pula-me. Ah, vou rei para o squad. Aí não, mano. Morri. Outro. René! Ah, a third ganhou o jogo já, a third já ganhou o jogo. Joga em mil hit shields não, corno. Boa! Dá pra ressar rápido, hein? Quando clica aqui, ressar rápido. Bele, beleza. Vou passar um fênix. Tem mais... Não, não tem. Tem um outro. Será que tem que ser rápido? Então outro, então outro, então outro. Tá bom. Olha, a third é um cara? Meu Deus, a third é um cara agora. Um praia aqui, um praia aqui. Nossa. Pô, eu não quero jogar de cara de novo, não. Pô, eu não quero jogar de novo essas queirozas. Boa. Prega. Tinha o que aí? Tinha Krabber? Será? O cara tá em cima de você aí, hein? Em cima de você. E a safe é nossa, só preciso ver o que que tinha aqui. Volta, volte. Volta, volte. Ai, que bom, cara. Ah, que bom, cara. Eles não estão na casa, não? Vamos ver. Ah, passaram full, então. Eles vão vir por aqui. Vamos dar a volta. Ah, ressou que você matou. Eu tô na safe, mas a posição deles é melhor. Bem melhor. O cara tentou me matar na faca. Tinha a mochila dourada e eu consegui sair, viu? Pô, eu vou campar aqui, ó. Não sabe que eu tô aqui. Ai, que feio foi. Ah, não. Será que ele sabe que eu tô aqui? Ai, ó. Que feio. Ah, não. Ô, louco. Ele sabe muito. Ele fez manejo no meu pé. Não, é? Nereço. Nereço, né? Nereço. Ó. Fala dela ali. Duro... Você vai r$%a e você vai morrer. Eles vão te dar comete de força. Nós não estamos todos na linha. Não posso te ajudar se você tá... Tomando fogo! É a mesma coisa de falar rush. é só o que tá comigo não vê um horrível eu falei se você for você vai morrer o alfabir lançou também não era goste não pô confia 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 ela fez uma nade perfeita no meu pé escondidinho na moral ainda tá com o nome a amostra sim quer ver vamos mudar um pouco a partir do e aí 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 e aí